Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Sua TV, SB Notícias. Hoje, 1º de outubro de 2020, quinta-feira. Para entrar em contato conosco, acesse aí o WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. E para começar essa edição, informamos que termina hoje a primeira fase de entrevista com os candidatos a prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste. Hoje, às 2 horas da tarde, o Grupo Brasil de Comunicação receberá o candidato Doutor José do PSD. Na segunda-feira, quem esteve presente foi o candidato Rafael Piovesan do PV, na terça-feira Fabiano Pinguim do Podemos e ontem o candidato que esteve presente foi Marcos Fontes do PSL. A próxima série de entrevistas do projeto Rádio Brasil de Olho nas Eleições 2020 será realizada no mês de novembro. E, falando ainda das eleições 2020, a Justiça Eleitoral divulgou, quarta-feira, dia 30, a elaboração de um termo de ajuste, na qual estabelece todos os pontos pertinentes à veiculação da propaganda eleitoral. O documento é assinado pelo juiz eleitoral Márcio Rodrigues Gonçalves, da vara número 186 da Zona Eleitoral de Santa Bárbara do Oeste. As emissoras de rádio aptas para propaganda eleitoral gratuitas são aqui a Rádio Brasil AM 690, Rádio Luzes da Ribalta, Rádio Comunitária Anunciação, Rádio Santa Bárbara FM, Rádio Gold FM 95.4, a Rádio Liberal. Todas as emissoras de rádio devem transmitir simultaneamente a propaganda em rede, mesmo no sistema adotado em transmissão na hora do Brasil, sendo que a Rádio Santa Bárbara FM ficará encarregada de gerar o sinal para as demais. Ela é, então, uma cabeça de rede. E, atualizando agora os dados relacionados ao Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste, que registrou, na quarta-feira, mais nove casos de coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Assim, o município passa a contabilizar 5.624 casos confirmados e 175 óbitos desde o início da pandemia. Desse total, 5.289 estão curados e há 988 casos suspeitos aguardando o resultado dos exames. Fechando, então, o quadro geral, com os números aqui em Santa Bárbara do Oeste, que fica assim definido. 988 casos suspeitos, 5.624 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste, 35 moradores de outros municípios, 5.298 casos curados, 17.905 casos descartados, 175 óbitos confirmados, nenhum óbito suspeito e 20 óbitos descartados. E para fechar a edição deste 1º de outubro, informamos que a Coordenadoria Estadual de Proteção da Defesa Civil alerta para a elevação significativa das temperaturas e a sensação de calor intenso em todo o estado de São Paulo no período entre hoje e sábado. Nesta quarta-feira, dia 30, o tempo ficou seco e voltou a tomar conta de todo o estado. Na faixa leste, podem ocorrer pancadas isoladas em forma de temporal devido ao calor. Na quinta-feira, hoje, portanto, dia 1º e sexta-feira amanhã, dia 2, vai existir um sistema de alta pressão que mantém o tempo seco e sem previsão de chuvas. São previstas temperaturas entre 35 e 40 graus, na maior parte do estado, acima de 40 graus no norte paulista. Então, é muito importante que nós nos hidratemos, nos cuidemos, porque a temperatura realmente está elevada. Esta foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Se puder, fique em casa e não deixe de acompanhar, hoje, a partir das 2 horas da tarde, a última entrevista da série Rádio Brasil nas Eleições 2020. Um forte abraço para você e até amanhã.